Sr. Presidente, Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, é o último momento desse período legislativo. No nosso caso, não há razão para a despedida, porque voltaremos já no dia 1º de fevereiro. Mas é necessário refletir sobre a importância do novo período legislativo. Nós teremos, como disse há pouco, em A Parte, ao senador Suplicy, ao senador Raimundo Lira, teremos um período de complexidade em comum, tenso, nervoso, que exigirá responsabilidade e, sobretudo, dedicação dos que chegarem no dia 1º de fevereiro como parlamentar, nesta ou na outra Casa do Congresso Nacional. Eu faço referência, obviamente, aos escândalos de corrupção que ganharam dimensão extraordinariamente, sobretudo, em razão da independência que se revelam instituições como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, tendo como ícone, neste momento, o juiz paranaense Sérgio Moro. Avançamos, sem dúvida, a fatos que são suscitados agora, que já foram lembrados em outros momentos. Ainda ontem, tivemos a oportunidade de assistir à entrevista concedida pela ex-gerente Venina à Rede Globo, ao programa fantástico, em que ela revela ter informado os seus superiores na Petrobras de irregularidades que ocorriam no setor de licitação e também de comunicação da empresa Petrobras. E nós pudemos verificar que as informações que esta ex-gerente passou, segundo ela, aos seus superiores eram informações já do conhecimento público. No Congresso, ou especificamente no Senado Federal, a CPI da Petrobras se instalou e suscitava estes fatos, agora lembrados pela ex-gerente. É fácil recordar que ouvimos naquela CPI procuradores, promotores públicos, que presidiam inquéritos instaurados em razão de denúncias de corrupção na Petrobras. Eu me refiro a 2009. É fácil lembrar também que, há alguns anos, por convite nosso, esteve na Comissão de Infraestrutura um delegado da Polícia Federal que presidia o inquérito, razão de denúncia que protocolamos junto ao Procurador-Geral da República, relativamente aos desvios ocorridos na usina Getúlio Vargas, cuja ampliação se dava na cidade de Araucária, no estado do Paraná. E que foi uma das obras em que o Tribunal de Contas denunciou como superfaturada e que o presidente Lula, à época, passando sobre a autoridade do Tribunal de Contas e do Congresso Nacional, desrespeitou a decisão do Congresso Nacional que assimilou a orientação do Tribunal de Contas e impôs o não repasse de recursos em razão do superfaturamento. O presidente não só autorizou a continuidade dos repasses, como foi a Araucária, num período pré-eleitoral, para a inauguração festiva da ampliação da usina Getúlio Vargas. Portanto, fatos que foram relembrados ontem pela ex-gerente foram lembrados também anteriormente. As irregularidades eram do conhecimento do Tribunal de Contas, do Congresso Nacional, do Ministério Público, que já investigava, evidentemente, do Poder Executivo da União. É surpreendente, causa espanto, a discussão. Sabia a presidente Dilma ou não sabia? Sabia a presidenta Petrobras, Graça Foster, ou não sabia? O ex-presidente não sabia? É surrealista essa discussão. Como poderiam eles não saber se aqui nós sabíamos? Se o Ministério Público sabia? Se a imprensa divulgava, como seria possível não saber? É evidente que as declarações da presidente Dilma no dia de hoje não são declarações que nos permitam aceitar. A presidente disse que não há razão para a demissão de Graça Foster. Talvez seja constrangimento. Graça Foster foi informada, mas a presidente Dilma também foi informada. As informações chegaram a ela. Afastar a presidente da Petrobras, Graça Foster, nesse momento, seria admitir a hipótese do seu próprio afastamento pela mesma causa. A causa que justifica o afastamento de Graça Foster, certamente, justificaria o afastamento da presidente Dilma, e talvez por esta razão ela se recusa a afastar a presidente, mesmo sabendo-se de apelos que tiveram origem na presidência da Petrobras. Teremos, portanto, um ano conflituoso, um ano legislativo conflituoso. E, nesse momento, talvez seja desnecessário pedir, uma vez que esse tipo de providência já deve ter sido adotada, pedir para que essa ex-gerente, que faz declarações que incomodam, seja protegida pelas autoridades constituídas, já que ela alega estar sofrendo ameaças. E é inadmissível que se possibilite a manutenção desse clima de ameaça num momento como esse. Sr. Presidente, Srs. Senadores, este calvário que diz respeito a investigações, a responsabilização civil e criminal, o julgamento que virá a médio prazo, esse calvário terá, paralelamente, que ser acompanhado pelo Congresso Nacional, que não poderá, no entanto, ignorar a outra missão essencial para o ano de 2015. O país vive o impacto da explosão de uma bomba relógio de efeito retardado. O governo foi cometendo erros, foi admitindo equívocos, foi se recusando a promover reformas e a crise econômica se avolumou. E explode, sim, como uma espécie de bomba relógio que denunciávamos há tanto tempo da tribuna do Senado Federal que estava sendo armada e que poderia explodir no colo do país. Certamente, os seus efeitos estão sendo sentidos hoje nos vários segmentos da economia nacional. E, sobretudo, em função disso, e exatamente para que nós possamos reconstituir instituições públicas mais acreditadas sobre os escombros provocados pelos escândalos de corrupção, dependemos de reformas essenciais que passam pelo Congresso Nacional. Portanto, é óbvio que falaremos em CPI. Eu não diria CPI da Petrobras, porque nós já fizemos uma em 2009, outra agora, e a CPI, ela é essencial para convocar a investigação judiciária, para convocar o Ministério Público. Quando a investigação judiciária ganha terreno, apresenta resultados, resultados visíveis, como os que estamos acompanhando agora, me parece ser desgastante propor CPI neste campo. Mas nós temos, sim, o dever de cogitar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que ocorre em outra caixa preta, indevassável até esse momento, que é o BNDES. O Congresso Nacional poderia, sim, instalar uma CPI para investigar o que ocorre com o desvio de finalidade de recursos do BNDES. Protocolei há bom tempo um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, na esperança de conhecer as informações atinentes a empréstimos secretos, outra inusitada prática inaugurada por esse governo. Empréstimos sigilosos, empréstimos secretos a outros países. Obtivemos do governo a negativa quando utilizamos a lei de acesso à informação. Informações não tivemos a respeito de operações realizadas pelo BNDES com outras nações, como Cuba e Angola, especialmente. Esse mandado de segurança está em poder do relator, o ministro Luiz Fux, e no próximo ano nós retomaremos essa questão da Tribuna do Senado e, certamente, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o país possa conhecer informações, até agora, mantidas sob o manto indevassável do sigilo de forma inexplicável. E, sobretudo, é inconsistente a justificativa do governo que alega não poder divulgar informações referentes a esses empréstimos em respeito à legislação daqueles países. E nós indagamos aqui se respeitamos, se preferimos respeitar a legislação de outros países e desrespeitar a nossa, já que a Constituição Federal diz que os atos devem ser transparentes, nós devemos praticar a publicidade dos atos públicos. apresentamos o projeto, inclusive, que tramita a Comissão de Relações Exteriores, que pretende acabar com o sigilo nos empréstimos externos. Esse projeto está ainda para ser discutido na Comissão de Relações Exteriores. Portanto, se nós discutirmos aqui a hipótese de instalação de uma CPI do BNDES, certamente estaremos atendendo a expectativa da sociedade brasileira. Que sabe, o Tesouro Nacional repassou nos últimos anos mais de R$ 400 bilhões para o Caixa do BNDES a fim de que pudesse o Banco financiar obras em outros países. Cuba, Angola, os países africanos, Equador, Venezuela, Peru, Paraguai, Argentina, enfim, países vários, sobretudo por intermédio de empresas empreiteiras de obras públicas. Há pretexto de exportação de tecnologia. Enfim, neste campo cabe, sim, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Há questões relevantes que devem ser suscitadas. Nós não podemos permanecer passivos diante da suspeição presente em relação aos negócios celebrados pelo BNDES, especialmente com outros países e também com grandes grupos econômicos no nosso país. Enfim, teremos, portanto, um ano de grandes debates. O Congresso Nacional terá que adotar providências com urgência em relação à questão ética. Advogo, por exemplo, que a Câmara dos Deputados conclua a apreciação de uma proposta de emenda constitucional de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, já aprovada pelo Senado Federal, que aguarda deliberação na Câmara dos Deputados e que diz respeito à extinção do mandato parlamentar quando da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, evitando a instauração de procedimentos no Congresso, na Câmara ou no Senado para a eventual cassação do mandato. Esta é uma providência que antecipa, agiliza e, sobretudo, retira o constrangimento do Congresso Nacional estar adotando procedimentos que, muitas vezes, são lentos causam certamente desgaste pela morosidade quando nós podemos, perfeitamente, através desta proposta de lei, encurtar o espaço entre a condenação e a extinção do mandato parlamentar. Eu estou presto a concluir, mas quero conceder com satisfação a parte ao senador Cristóvão Buarque. Aliás, quero declarar aqui que o seu discurso há pouco aqui pronunciado de tal profundidade me inibiu de aparteá-lo, senador. O seu discurso estava tão bom que eu achei melhor não aparteá-lo. Muito obrigado, senador, mas o senhor está tão bom que me obriga a apartear, tendo em vista o contexto e o que o senhor estava falando. Ontem, nós todos ficamos, eu não diria surpresos, mas chocados com o depoimento dessa senhora, jovem senhora, no programa Fantástico. Mas, eu lembro quantos aqui nessa casa nós alertamos tudo isso? Quantos aqui? E mais, quantos alertamos sobre o BNDES? Eu, inclusive. Quantos alertamos sobre a Eletrobras? Nós temos alertado. O governo não tem condições de dizer que não conhecia ou de que não tinha instrumentos, argumentos e motivação para explorar, analisar, pesquisar e depois dizer que nós estamos errados e que nada disso era verdade. Mas não fizeram. A arrogância, a euforia que tem dominado as forças no governo, essa euforia cega e ao cegar não permite ouvir também o que nós dizemos aqui, o que essa senhora escreveu em e-mails, o que ela disse, como ela falou ontem, o caso do BNDES pode ser tão grave quanto o caso da Petrobras. E estão se escondendo na ideia de sigilo bancário. Defender sigilo bancário de um banco público é defender a privatização de todos os bancos, porque não faz sentido ter sigilo. Tem que ser aberto. Quem não quiser dinheiro de um banco público para não ter que abrir suas... Não busque dinheiro público. Tem muitos bancos privados no país. Proteja-se com o sigilo dos bancos privados, porque não há direito de ter sigilo em relação ao povo que coloca o dinheiro. Até porque, no caso do BNDES, o dinheiro sai do seu bolso, do meu bolso, do bolso do povo, sob a forma de emissão de títulos do Tesouro, que aumenta a dívida e que depois nós pagamos, seja a dívida, seja pela inflação. nós que estamos financiando tudo isso. O senhor Ayke Batista está pagando as centenas de milhões de reais que recebeu do BNDES. Nós temos direito de saber isso, mas se tenta e não se consegue, sob o argumento do sigilo bancário. A Eletrobras também. Afinal de contas, as mesmas empreiteiras, as mesmas, que constroem refinaria, constroem represas. Tem alguma lógica pela qual isso acontecesse na Petrobras? Claro que não. Está na hora de a gente fazer com que tudo seja esclarecido. Ontem, a senhora Vinina, ela apelou aos funcionários da Petrobras para que contassem tudo o que sabia. Eu creio que está na hora de a gente apelar para os funcionários de todos os órgãos desse país, para que contem o que saibam. Se o Brasil falar, o Brasil fica mais limpo. se o Brasil inteiro falar dizendo o que sabe, o Brasil ficará mais limpo graças à fala de todos nós. Então, não há como dizer que não sabiam das coisas. Ou, deveriam dizer que analisaram, estudaram e que é mentira o que nós temos dito. Mas não é isso que acontece. É uma arrogância, um desprezo que nos permite imaginar que é a maneira de esconder o que se sabia. E, por isso, o desprezo a quem alerta. Seu discurso, portanto, é o último do ano aqui, de todos nós. O senhor é provavelmente o último de nós a falar e deixa essa nota triste de que esse foi um ano não apenas daquilo que todo mundo chora da derrota para a Alemanha, mas, sobretudo, todos nós choramos pela Petrobras. eu choro pela Petrobras hoje. E ainda vem alguns quererem corromper a mente porque a corrupção da propina essa a gente resolve. O grave é a corrupção da mente, quando a gente perturba a mente do povo com mentiras e tentam dizer que são os que denunciam que querem mal a Petrobras e não os que fizeram os desmandos que estão destruindo essa nossa querida empresa. Seu discurso fica, portanto, como último e como um grande alerta para o próximo ano. Muito obrigado, senador Cristóbal, pela parte lúcido, como sempre, de vossa excelência. E me fez refletir sobre os prejuízos causados ao país pela banalização da corrupção. Certamente, a banalização da corrupção tenha sido um dos maiores desserviços prestados a esta nação. Talvez, em razão da banalização, é que os alertas que foram feitos, as denúncias, as representações que foram protocoladas, os inquéritos que foram instaurados, não tiveram a necessária importância do ponto de vista da autoridade constituída no país, a quem caberia adotar providências administrativas imediatas para conter o processo de corrupção que dilapidou esta monumental empresa Petrobras. Uma empresa de respeitabilidade internacional, uma empresa com um know-how invejável, com um quadro técnico extraordinário, com servidores dedicados e responsáveis, é dilapidada porque assaltada por uma organização criminosa, no dizer, do Ministério Público do país. E nos cabe, nesta hora, valorizar estas instituições independentes. Elas estão consagrando a sua independência neste ato. Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça Federal. Repito, especialmente através do juiz do meu Estado, o juiz Sérgio Moro. São instituições que merecem, neste momento, os aplausos do país e que merecem o encorajamento para que possam prosseguir com esta mesma determinação levada adiante até este momento. Nós queremos, enfim, que o próximo ano, na verdade, senador Cristóvão, nós mergulhamos no fundo do poço. e só há uma alternativa, subir, reconstruir as instituições, recuperar credibilidade, passando, na medida do possível, o país alímpio. Certamente, não alcançaremos todos os cenários da corrupção nacional para a limpeza exigida pela sociedade. Mas, certamente, este país poderá ser diferente a partir destes últimos episódios. E que, neste ano de 2015, possamos realmente ter responsabilização civil e criminal e julgamento para a condenação dos eventuais envolvidos, a fim de que, realmente, a Justiça possa derrotar a impunidade. A impunidade que prevaleceu nos últimos anos, certamente, é causa do crescimento exorbitante da corrupção no país. E a Justiça pode, sim, a partir deste julgamento, na sequência do julgamento do Mensalão, este julgamento pode significar o marco de um novo rumo na Justiça brasileira. E, sobretudo, poderá alimentar as esperanças do nosso povo de que é possível viver num país com justiça. Muito obrigado, senhor presidente, e que o Natal possa ser feliz para todos e que o ano de 2015 possa significar a recuperança das nossas mais legítimas aspirações em relação à nação que todos nós desejamos. Muito obrigado. Senador Alvaro Dias, apenas algumas reflexões a respeito do seu pronunciamento. Primeiro, eu acho importante que seja atendido o apelo de Vossa Excelência para que a senhora Venina Velosa da Fonseca, que foi diretora de abastecimento da Petrobras, tenha o devido quer dizer que seja respaldada para que diante de eventuais ameaças que seja garantida a sua integridade física e da sua família. Considero importante que seja o apelo de Vossa Excelência atendido pelas autoridades responsáveis numa situação tal como essa. Com respeito ao juiz Sérgio Moro, queria registrar que eu considerei muito interessante o registro feito pelo jornalista Hélio Gaspari na Folha de São Paulo de ontem de um artigo publicado por Sérgio Moro há dez anos, quando ele fez uma análise da operação Mãos Limpas ocorrida na Itália e de como se iniciou um processo primeiro se detectando malfeitos em uma operação de uma empresa e depois a operação Mãos Limpas foi se tornando cada vez maior e importante e até que se chegou ao conhecimento e tanto da justiça e da nação italiana tudo aquilo que aconteceu naquele processo e que guarda relação com aquilo que está hoje sendo apurado na operação Lava Jato queria fazer esse registro e queria acho que já lhe disse uma vez mas vou reiterar a informação em 1991 em meu primeiro mandato eu apresentei o projeto de lei do Senado 182 pelo qual as instituições oficiais de crédito deveriam tornar públicas os empréstimos subsidiados todos aqueles que porventura tivessem essa característica acabou sendo aprovada no Senado mas foi a Câmara e em 2008 infelizmente foi arquivado mas queria dizer que apresentei este projeto visando maior transparência o presidente do BNDES tem manifestado a intenção de um diálogo conosco os senadores e acho que em alguma oportunidade mesmo após este 23 de dezembro ou 22 de dezembro que é o último dia de atividades legislativas mas eu espero como senador ainda em janeiro ter a oportunidade de um diálogo de reflexão sobre o tema relativo a este assunto da transparência dos empréstimos com recursos subsidiados e aí valendo para empréstimos nacionais e internacionais eu quero agradecer vossa excelência que demonstrou grande interesse nessa matéria na comissão de relações exteriores e procurou intermediar um diálogo com o BNDES para que o nosso projeto tivesse condições de ser aprovado por essa razão ele foi retirado para que nós possamos dialogar em relação a uma forma adequada por isso meu agradecimento a vossa excelência tenho certeza de que o presidente do BNDES Luciano Coutinho que um dia com brevidade mas não com aprofundamento necessário explicou que do ponto de vista da competitividade das empresas brasileiras quando realizam operações e investimentos no exterior faz-se necessário algum sigilo de informações com respeito a outros competidores potenciais mas este assunto merece um aprofundamento e mesmo que não esteja mais no exercício aqui mas em janeiro ainda sou senador e quero colaborar para que tenhamos um melhor uma melhor compreensão e possamos ouvir o presidente Luciano Coutinho do BNDES aprofundando este tema e de tal maneira que vossa excelência possa ter as explicações necessárias muito obrigado senhor sobre isso em relação também ao apelo que formulei na proteção da senhora venina o nosso agradecimento porque o seu depoimento ontem a Rede Globo foi muito importante ela foi implacável corajosa e certamente o será em fevereiro quando chamada a depor na justiça federal em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro ela tem informações importantes e ela deve ser protegida já que anunciou mais uma vez ontem estar sendo alvo de ameaças não só ameaças internas com questionamentos segundo ela despropositados em relação a atos praticados durante o exercício da função da Petrobras mas como outro gênero de ameaça que é mais grave e ela portanto tem que ter a sua integridade física defendida pelo Estado brasileiro muito obrigado a vossa excelência obrigado a vossa excelência ameaça a vossa excelência